Bem-vindos à Escola de Pipeiros, o meu nome é Luciano e hoje eu vou trazer para vocês um tutorial bacana, um tutorial sobre relos. Nós vamos iniciar um tutorial, uma sequência de tutoriais sobre relos, diferentes tipos de relo e como você faz para aprender esses diferentes tipos de relo. Vou cortar, vou aparar, vou retalhar, fazer a limpa. Eu já ensinei alguma coisa no ano passado no canal Pipas Mogi, mas não ficou exatamente como eu queria. Hoje eu estou aqui com um amigo, a gente já conversou, já expliquei para ele o que a gente vai fazer. E eu vou mostrar para vocês algumas situações que a gente pode treinar para você ficar bom nas suas laças, para você começar a cortar as pipas. Lembrando o seguinte, todo tipo de relo que você vai tirar, seja uma puxada, um penteio, uma largada, um rodamento, independente de qual relo seja. Está passando um passarinho aqui. Então, independente de qual relo seja, você tem que lembrar o seguinte. Você é um cara bom, você pode treinar e ficar um cara bom. Só que você tem que lembrar que o seu oponente também pode ser bom. E que ele sabe coisas que você também sabe. Então, vai depender muito da laça. Que nem eu, quando eu vou laçar, quando eu vou para combate de pipa, para os meus amigos e tal, eu sou um cara chato para laçar. Eu sou um cara chato, porque eu consigo fugir de muitas laças. Como eu conheço a técnica, como eu sei o que os caras podem fazer, eu consigo fugir bastante da laça. Claro que eu tomo relo bastante vezes. Mas isso não quer dizer que eu não fiz certo. Isso quer dizer que o meu oponente fez melhor do que eu consegui fazer. Entendeu? Então, a pipa que o meu oponente está influencia. O tipo de vento que está na hora influencia. A linha que você está usando influencia. Então, um monte de coisa influencia. Mas mesmo assim, eu vou ensinar para vocês o básico disso tudo. Como você consegue fazer aí para começar a treinar e para você desenvolver as suas laças. Principalmente o pessoal das antigas. Que as laças antigamente, a gente fazia a volta. A gente suspendia. A gente dava toque em linha. Que praticamente hoje isso não existe mais. Eu faço isso até hoje e corto pipa até hoje. Mas tem gente que não consegue. Então, eu vou ensinar algumas coisas básicas aí para a gente poder fazer. Então, o primeiro que eu vou ensinar hoje, no vídeo de hoje, vai ser... Desculpa os barulhos, mas mano, não tem como eu gravar sem ter barulho. A gente está no céu aberto aqui, no ambiente aberto. Então, vai ter barulho mesmo. A primeira coisa que eu vou ensinar vocês hoje é a posição da mão na linha e a carretilha no chão. É a primeira coisa para você fazer o combate certo. Tem muita gente ainda que na hora de fazer o combate, segura a carretilha numa mão e começa a fazer as coisas com a outra mão. Está completamente errado. Então, o Lucas está aqui para me ajudar hoje. Então, eu vou mostrar aí. Ele vai mostrar os movimentos aí. Eu vou filmar e eu vou falando para vocês quais são os movimentos. Então, esse é o vídeo 1. Fica desbicando o que eu vou falando aqui. Então, rapaziada, presta atenção no seguinte. O Lucas está mostrando aí. Esse é um tipo de lá, esse é um tipo de movimento que o pessoal faz, que todo mundo praticamente faz. Que é o pessoal de temporada. O pessoal está soltando pipa, tacar a linha numa mão e com a lata ou a carretilha na outra mão. Certo? Então, o que acontece? Se o Lucas precisa dar um puxão aí, precisar fazer alguma coisa, ele não vai conseguir fazer. Por quê? Porque está na mão. Ou então, ele vai ter que jogar esse negócio no chão, né? Que seria uma carretilha aqui. A gente está usando uma pala aqui para mostrar. Mas vamos supor que fosse uma carretilha. Então, o Lucas vai mostrar. Tipo, como se ele tivesse que dar um puxão agora. Como que ele vai conseguir dar um puxão aí? Ele vai ter que jogar no chão mesmo. Entendeu? Então, ele vai mostrar aqui para vocês como que vai fazer. Ele vai ter que dar um puxão. E nessa, o que vai acontecer, mano? Sua carretilha já caiu no chão, já quebrou tudo, já virou um bagaço velho. Então, agora a gente vai mostrar para vocês o jeito certo. Então, o jeito certo é o seguinte. Você botou sua pipa no alto, você mandou linha, você vai para a laça, certo? Se você vai para a laça, o que você vai fazer? Primeira coisa, carretilha no chão, lata no chão, seja o que for no chão. Aí, as duas mãos na linha. Repara que ele está com as duas mãos na linha. Não é uma mão só. Ele poderia tirar uma mão da linha e ficar só com uma. Mas não. Ele está com as duas mãos na linha. Ele vai botar as duas mãos na linha. Por quê? Se ele precisar dar, de repente, um puxão, ele vai conseguir dar um puxão. Está vendo? Porque ele está com as duas mãos na linha. Se ele precisar dar um tenteio, ele vai conseguir dar um tenteio. Se ele precisar dar uma largada, a linha já está na mão dele. Ele vai conseguir dar uma largada. Então, qualquer movimento que ele tente fazer, ele vai conseguir facilmente. Porque a carretilha está no chão. Então, é muito mais fácil de você fazer a laça. Beleza? Então, essa parte é a primeira parte que você tem que treinar isso. Sempre quando você for laçar, você tem que deixar a sua carretilha, a sua lata, o que você tiver na mão, no chão. E sempre as duas mãos na linha. Pode ver lá. Ele está com as duas mãos na linha. Ele está segurando uma mão atrás e uma mão na frente. Repara que ele está com as duas mãos na linha. E aí, a mão esquerda dele lá, a mão esquerda vai esticando a linha. Ele vai esticando a linha porque se a pipa estiver sem força, com a mão de trás lá, ele consegue esticar a linha. Então, tipo, se o cara vem com tudo e ele precisar dar uma puxadinha de leve atrás, a mão esquerda vai esticar a linha. Ele vai conseguir cortar. Então, você tem que estar sempre com as duas mãos na linha para você conseguir fazer as laças de maneira correta. Então, eu deixo aqui essa dica para vocês, o movimento da mão do Lucas aí certinho, mostrando para você poder treinar na sua casa esses movimentos. Fica bem mais rápido para você desbicar, fica mais fácil para você fazer a sua laça. Então, treina aí. É uma dica da Escola de Pipeiros para você treinar bastante, para você ficar fera nas laças, para você deixar de ser um patinho, um marrequinho e começar a cortar todo mundo aí na sua vila, beleza? Então, a Escola de Pipeiros agradece. Deixe o seu like, inscreva-se aqui no canal Escola de Pipeiros. Compartilhe com seus amigos para eles aprenderem também. Nos vemos nos próximos vídeos. É pipa terapia!